Fazenda Santa Cruz Êêêêê, fazendão Foi nela que plantei meu coração E cansei de esperar que desse flor E até os cafés atem as floradas Só eu não tive amor, não tive nada Essa paixão ingrata é que ficou Às vezes fico no alpendre da fazenda Contemplando a vivenda onde eu era tão feliz E bem na frente, num barranco ao pé da estrada Foi passagem de boiada Não sou mais pisado e tão abandonado De que me adianta este ao pedre da fazenda Que troquei pela vivenda por ser tão cheia de pó Mas era um pó cheio de felicidade Hoje é o pó da saudade E eu chorando aqui tão só Eu sei, eu sei qual a razão Pois o meu coração me diz Mas quando eu pego na viola Ela me consola Ela é o que me faz feliz Mas quando eu pego na viola Ela me consola Ela é o que me faz feliz Ela é o que me faz feliz Obrigada 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 Obrigada